Suspenso até janeiro de 2021, por ter sido flagrado no exame anti-doping logo após a derrota por nocaute para Henry Serrudo, o ex-campeão peso galo TJ de Lachó resolveu tomar um rumo que pouquíssimos infratores tomam, que é de assumir a culpa, a responsabilidade, falar abertamente para o público sobre os seus erros e lidar de cara limpa com as consequências. É bem verdade que no seu caso, o excesso de eritropoetina, o famoso EPO, um hormônio secretado pelo rim que ajuda na produção das hemácias dos glóbulos vermelhos, só pode ter entrado no seu corpo via injeção, não tinha nem como usar aquele papo de suplemento contaminado ou nada do tipo, então o cara ficou meio sem saída. Mas de Lachó pelo menos tem coragem de falar sobre, encarar seus demônios de frente, quando a maioria nessa mesma situação ou some do mapa ou cria aquelas narrativas de negação e vitimismo, de que a culpa é de todo mundo menos dele mesmo, a culpa é de como a ousada faz os testes, da churrascaria tal, botaram coisa na minha água, a empresa de suplemento misturou, eu nunca ouvi falar nessas substâncias, é o Viagra do posto de gasolina e por aí vai. Quando na maioria esmagadora dos casos, quem acompanha mais de perto sabe que é simplesmente mentira, acontece que a mentira é estimulada, porque com um público mais amplo que não entende muito bem como funcionam as coisas, esse atleta fica com o benefício da dúvida. Então o fã fica se perguntando, será? Será? E muita gente inclusive compra a narrativa do seu ídolo, alguém que ele gosta, que tem carisma e tudo mais. Mas voltando a Tyler Jeffrey, ele teve no programa do Ariel Hawane na ESP nessa semana e abriu o coração, abre aspas. Eu tomei um remédio para anemia chamado Procrite, cujo ingrediente principal é exatamente o EPO, ajuda a recuperar suas células sanguíneas, né? Quando você fica anêmico, as células vermelhas começam a morrer e você perde energia. Eu estava numa dieta de 1.600 calorias por dia e treinando muito duro. Eu levei o meu corpo até o limite. Quando o peso começou a sair para tentar bater os 57 quilos, tudo me afetava. Eu não queria nem acordar e treinar pela manhã. Eu ainda tinha que perder muito peso e não conseguia ir para a academia, nem correr. Eles fizeram um exame antidoping em mim e achei que não fossem fazer outro até a luta. E aí fiz merda e tomei essa decisão. Eu vendi a minha alma ao diabo para fazer algo que ninguém tinha feito e agora tenho que me reconstruir e lidar com isso. Dilashaw hoje tem 33 anos e pode já ter completado 35 quando voltar a lutar. E depois de tanto tempo não há nenhuma garantia de que ele será aquele lutador de nível mundial que a gente conheceu um dia. De novo a gente volta a falar sobre bom senso, discernimento sobre o que é ou não viável com o próprio corpo e ganância, né? Megalomania, vaidade. O cara tentou dar um passo muito maior do que a perna e pode ter pagado com a carreira. Porque esse corte de peso, um dos mais extremos da história do MMA, essa tentativa de bater 57kg para conquistar um segundo cinturão, foi uma tragédia para o Dilashaw de todos os ângulos que a gente analisar. Sim, ele venceu a guerra da balança, disse que ia bater o peso e conseguiu, mas chegou tão fraco, anêmico e exaurido para a luta que caiu no primeiro soco que Henry Cerrudo aterrissou. E Cerrudo não é Joe Louis, Sonny Liston, Joe Frazier ou Mike Tyson, né? Pesos pesados que matam alguém com soco. Ele era um peso mosca que em 10 lutas no UFC tinha apenas uma vitória por nocaute técnico. Segundo que além do cara ficar dois anos sem poder trabalhar, tem todo o linchamento virtual, o escrutínio da opinião pública e a perda dos principais patrocinadores. Eu confesso a vocês que esse caso me lembra um pouco, me deixa preocupado com a situação do José Aldo, né? Que agora com 33 anos vai tentar bater 61kg, um peso que ele não bate desde que tinha 18, 19 anos. Aldo já ficava bem desidratado com 66kg, ainda vai ter que tirar mais 5kg para pegar o Marlon Moraes, sendo que no meio desse processo de duro corte de peso e dieta de restrição calórica muito grande, ele ainda viajou para o Peru, né? Para ver a final do Flamengo na Libertadores da América. Então já teve uma quebra faltando aí pouco mais de 15 dias para a luta com o Marlon Moraes em dezembro. Mas enfim, só resta torcer para que o Aldo, do ponto de vista do desempenho, não repita esse cálculo errado, esse mau investimento de vida que fez o TJ de Lachó. Claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam aí sobre essa declaração forte do americano? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje é rodada dupla no sexto round. Eu falei também sobre Habib Nurmagomedov vs Tony Ferguson. Tem data e local marcado, mas eu não estou animado e vou explicar porquê. É só clicar aqui do lado. Também falei sobre a possibilidade de Floyd Mayweather vs Jorge Magdal numa luta de boxe. Está aqui também. Agradeço muito a vocês pela audiência, pela companhia de sempre. Um grande abraço e até a próxima resenha. Um grande abraço e até a próxima resenha.